Chora! Azor Nova! Atuando todo o repensório, gente! Ajuda eu aqui Me dê uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a treviza, traz água com açúcar aí Como eu senti assim? Eu tenho uma doença que tem um metro e cento e acabou De entrar ali naquela porta, fecha a conta Tá aumentando os sintomas Meu peito tá doendo, tomara a sede de fardo Se for amor eu tô ferrado E aí vai ser pior o estrago Meu peito tá doendo, tomara a sede de fardo Se for amor eu tô ferrado E aí vai ser pior o estrago Eu tenho uma doença que tem um metro e cento e acabou de entrar ali naquela porta Vê se a conta Tá aumentando os sintomas Meu peito tá doendo, tomara a sede de fardo Meu peito tá doendo, tomara a sede de fardo Se for amor eu tô ferrado E aí vai ser pior o estrago Chegando a seda de fardo Chegando a sede de fardo Que o que eu vou me curtir Música